É hora de falar de sustentabilidade ambiental, do relevante serviço prestado pelos 20 escritórios verdes espalhados pelo Brasil e que tem ajudado o pecuarista com seus passivos, suas pendências junto aos órgãos ambientais. Hoje eu quero destacar o primeiro desembargo do ano de um produtor de Rondônia que estava enrolado até a tampa com o Ibama e teve o seu desfecho positivo graças à ajuda dos analistas de sustentabilidade da Friboi que atuam lá na unidade de Vilhena. E após esta positivação do pecuarista, um outro caso semelhante também foi solucionado pelo pessoal de Porto Velho, capital do estado. Então vamos viajar agora até a minha querida cidade de Vilhena, lá no vale do Guaporé rondoniense para conversar com a bióloga e analista Gabriela Pioli. Foi ela quem ajudou o fazendeiro a voltar a estar em dia com as suas obrigações ambientais e claro, a retomar o seu abate, o abate do seu gado. Gabriela, muito bom dia, seja bem-vinda novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E que notícia boa essa aí, né? Me conta um pouquinho dessa história, pessoal de casa. Eu tenho muitos amigos pecuaristas que devem estar passando por questões, problemas ambientais nesse exato momento, mas particularmente desse fazendeiro aí do estado de Rondônia. Porque normalmente, né, esse tipo de embargo feito pelo Ibama é uma coisa muito complicada, né? Envolve muito tempo, envolve equipes jurídicas, é uma coisa que vai se recorrer até no Supremo, enfim. Como que vocês resolveram? Conta pra gente, por gentileza, Gabriela. Mauro, é sim. A fase do Ibama é um pouquinho mais complexa. Então, o pecuarista, né, estava com a área embargada, aí ele procurou uma consultoria, inclusive era uma de nossas consultorias, e a consultoria trouxe pra gente o caso junto com o pecuarista, né? E aí a gente foi atrás de regularizar a área dele. A gente, nós regularizamos primeiramente perante o estado, né? A Sedan, entramos com o processo de regularização da área, né? Saber se a área tinha alguma questão a recuperar a PP, a área de reserva, né? E depois a gente foi lá e solicitou que o órgão do Ibama desembargasse essa área, né? Entendi. E qual foi o motivo do embargo pelo Ibama? Desmatamento? O que aconteceu nessa propriedade? Foi um desmatamento, mas foi um desmatamento anterior a 2008, no caso anterior a julho de 2008. Então foi um caso, assim, que a gente conseguiu resolver, e resolver em tempo rápido aí pro pecuarista. E se fosse a partir de 2008, era uma coisa um pouco mais complicada ou não, Gabriela? É, é um pouco mais complicado, né? Se for depois de 2008, mas também existe solução, a gente consegue resolver também. Entendi. Então foi esse pecuarista que procurou vocês aí no Escritório Verde de Vilhena? Foi sim, Mauro, foi ele que veio até nós. Entendi. Bom, e quais são os grandes motivos que o Ibama detecta e alega pra poder embargar uma área? Você tem essa informação? É mais desmatamento? Quer ver uma outra situação que eu queria que você me ajudasse, até pra ajudar o pecuarista brasileiro, Gabriela, sobre essa questão de deixar, voltar a sujar a sua fazenda de novo. Isso é uma questão muito complicada, por exemplo, se você não der uma manutenção constante nos seus passos, combater, por exemplo, as invasoras, elas podem se tornar uma área de mata novamente, entre aspas, né? Isso pode comprometer na hora de você querer limpar aquele local novamente, né? Isso é uma situação muito comum aqui no Brasil. É sim, Mauro. O Ibama hoje, os embargos, eles são mais questão de limpeza de pastagem, né? Que é essa que você está citando, questão de uso de fogo, né? E o desmatamento mesmo das áreas de reservas legais. Entendi, entendi. Como é que vocês atuaram nesse caso? Quanto tempo durou o processo? Quais os profissionais que foram envolvidos nesse desembargo desse pecuarista? Mauro, a gente gastou em média sete meses para resolver esse caso, do início até o momento do desembargo. Desde quando o produtor veio até nós, né? A gente conversou com o produtor, explicou a situação do produtor, até o momento do desembargo. A gente contou com a consultoria parceira, aqui mesmo da região de Vilhena, né? Que nos apoiou desde o início, né? E conseguimos solucionar o caso dele e dar boa notícia para ele, que ele estava desembargado. Inclusive, era uma área de confinamento, era um confinamento que estava desativado e agora pode ser ativado novamente e voltar aí a vender seus animais, comercializar. Bacana. Quanto é que ele desembolsou por esse serviço, Gabriela? Mauro, ele não desembolsou nenhum real. Isso ficou por custos, né? Para o escritório verde. A gente que arcou com esse custo, das custas do processo dele junto aí aos órgãos. Maravilha. São imagens da fazenda que foi desembargada agora, não é? Na verdade, essa daí é uma imagem de modo geral. A de outras propriedades que vocês já positivaram, é isso? Isso. Ah, maravilha. Maravilha. Olha, lembrando que em três anos, pessoal, os escritórios verdes aqui no Brasil já atenderam a mais de 20 mil pecuaristas e colocaram dentro da lei novamente mais de 8 mil propriedades rurais e a meta, me parece, para 2024 é chegar a 12 mil fazendas positivadas novamente. E essas outras imagens que a gente estava mostrando aí é exatamente esse trabalho de campo dos técnicos, dos analistas de sustentabilidade da JBS Friboi, que fazem parceria com sindicatos rurais, provavelmente com o Senar, com as federações de agricultura, vão palestrar, vão levar informações de campo até os pecuaristas para que eles conheçam essas ferramentas que estão disponíveis para ele, né, Gabriela? Isso mesmo, Mauro. A gente está sempre participando aqui de eventos do Senar, que a gente foi convidado. Agora vai ter um evento da Cicobi Crete Sul aqui, que a gente também vai instalar, vai fazer uma palestra lá, para os pecuaristas aqui da região, estão todos convidados, tal, os pecuaristas de Vilena aí, região. Então a gente está sempre aí levando informação ao produtor, né, levando como o escritório verde trabalha, como funciona, quais os nossos serviços aí prestados aos nossos fornecedores diretos e aos nossos fornecedores indiretos também. Pelo que eu estou vendo, eles vão até o frigorífico também, né, normalmente esses escritórios estão instalados dentro do frigorífico, das indústrias frigoríficas, do lado ali da sala de originação, né, da sala do pecuarista. Eles vão até vocês também, busca desse pedido de ajuda também, né, Gabriel? Vem sim, Mauro. Graças a Deus a gente tem um público muito bom aqui. Eles vêm até a gente também. Aí, ó, imagem. Sempre tem fornecedor aqui com a gente, vindo aqui buscar informação e a gente está sempre recebendo aí de portas abertas. Além desse serviço lá, o pessoal vai saber também de outros inúmeros serviços, né, oferecidos pela indústria frigorífica, que é a PPT, por exemplo, a Plataforma Pecuária Transparente, que ajuda não só o cliente Fribu, mas também qualquer pecuarista do Brasil, principalmente a regularizar a situação, não só dos diretos, mas também dos fornecedores indiretos, fornecedores de bezerros e de gado magro também. Mas me conta, eu queria saber como é que o pecuarista recebeu a notícia de que a fazenda dele já estava liberada, que ele poderia voltar a produzir e abater os seus animais. Conta pra gente. Creio eu que foi numa felicidade enorme, Gabriela. Foi sim, Mauro. A gente avisou ele, né, que ele estava desembargado pelo IBAMA, e num prazo muito bom, né, que o processo aí durou sete meses, e se tratando o desembargo de IBAMA é um pouquinho mais complicado, mas a gente conseguiu realizar aí através da consultoria com essa área, ele conseguiu desembargar. O pecuarista ficou muito feliz, muito agradecido, né, e vamos seguir em frente, tem mais casos vindo por aí. E na sequência parece que vocês atenderam também um outro cliente, né, que estava com o mesmo problema, um embargo feito pelo IBAMA, só que lá da capital, Porto Velho, né, aí o Escritório Verde de Porto Velho ajudou esse produtor aí no estado de Rondônia. Isso, foi isso mesmo. A gente conseguiu aí meio que, até meio que junto aí, na mesma semana a gente conseguiu desembargar duas áreas aqui em Rondônia do IBAMA. Bom, agora se esse pessoal, esses profissionais conseguiram resolver essa situação, esse pepinaço aqui, ó, conseguiram descascar esse abacaxi enorme, que é o embargo do IBAMA, acredito eu que os outros mais simples de se resolver, aí você fica muito mais fácil, né. Você ainda costuma, vocês estão acostumados ainda a receber aí pedidos mais simples, vamos dizer assim, de passivos, de pendências ambientais, como por exemplo até o preenchimento do CAR, tem muita gente que não preencheu o CAR, por incrível que pareça, até os dias atuais, né, Gabriela? Verdade, Mauro. A gente tem sim casos mais simples, tá. É questão somente de áreas com prótes, tem áreas que é com prótes 2 mil, mais fácil resolver. Questões de falsos, né, falsos prótes que a gente costuma dizer, que a gente consegue resolver com áudio, né. Tem a questão cadastral também, né, de documentação. Então, tem casos mais fáceis sim que a gente consegue resolver em tempo curto aí. Bacana. E atualmente, quantos processos, só o escritório de vocês aí de Vilhena, vocês estão acompanhando para tentar resolver essa situação de quem está com problema ambiental ainda, Gabriela? Mauro, é, esse ano a gente já está com 5 processos já em andamento, que são casos de IBAMA e casos de prótes, né, processos de órgãos ambientais, né. Então, a gente já está com 5 processos aí, graças a Deus, começamos o ano bem, e fora os anteriores, né, ao todo a gente está em média de 15 processos aí de regularização dentro do órgão ambiental já em andamento. Inclusive, casos de IBAMA e de desmatamento mesmo de prótes. É, lembrando que essas penalizações, elas vêm a nível federal, estadual e municipal também, né, Gabriela? Aqui em Rondônia, a gente é mais com estadual e federal, Mauro. Estadual e federal. Isso. Mas dá para resolver tudo, né? Dá sim, dá para resolver todos os casos. Independente da dificuldade, nós estamos aqui para resolver. Já tem muita gente aqui, inclusive do estado de Rondônia, aqui me perguntando o contato da Gabriela, que me parece que eles estão com algum problema relacionado a isso. Coloca, por gentileza, ó, esse é o celular da Gabriela, tá bom? 69 ODDD, 999176405. Tem o e-mail dela. Aproveita, pega o celular e tira uma foto rapidinho da tela da sua TV, tá bom, pessoal? Gabriela.pioli.com.br. Então, o celular dela e o e-mail dela, você entra em contato com a Gabriela, mesmo que você seja de outras regiões do Brasil também, é claro, ela vai encurtar o caminho, ela vai te direcionar ao Escritório Verde mais próximo para poder tentar resolver essa sua situação, né? Queria mandar um abraço para o José Calazães. É uma hora multa do Ibama, a canetada deles é pesada e é mesmo, viu? Então, é melhor o pessoal ficar bem espertinho aí, ó, que se não. Um abraço para o Jean Carlos, lá de Formosa, Goiás. Tá mandando um abraço aí e parabenizando por esse trabalho bacana oferecido pela indústria. Para o Reginaldo Mendes, para o Vinícius Aguiar, lá de Nanuc, Minas Gerais, que tá muito quente por lá. Para a Janaína Castro, para o Paulo do Maranhão, para o Glaucimar Souza, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Pessoal de Boston, de Massachusetts. Muita gente lá nos Estados Unidos acompanhando a gente também. E hoje eu tô até recebendo a visita de uma pecuarista lá do Nebraska. Ela veio acompanhada do executivo aqui da Freeboi, Fábio Dias. Eles estão aqui conhecendo as instalações aqui do Canal Rural, conhecendo o Giro do Boi. Porque nos Estados Unidos não existe um canal de comunicação entre a indústria, com o produtor, passando pelo consumidor. Esse privilégio de você ter um programa Giro do Boi é só o Brasil que tem, viu? Olha que coisa interessante. Nem os Estados Unidos têm isso. Mas um abraço a todos que nos acompanham no Brasil e no mundo. Queria que você deixasse esse recado final, Gabriela, por favor, para toda a fazendeirada rondoniense sobre esses serviços prestados pelos escritórios verdes. Se não me engano, são dois ou três aí no Estado, né? A gente é em quatro, Mauro. Quatro, quatro. A gente tem São Miguel do Boi atende, Pimenta, Bueno, Vilhena e Porto Velho. Então a gente fica à disposição dos preparistas, dos nossos fornecedores diretos, dos indiretos, quanto na regularização, quanto na questão da PPT também, né? Estamos à disposição para ajudar o lançamento de GTA, né? Que agora já estamos nessa parte de lançar o GTA, essa plataforma. Então a gente fica à disposição aqui, de braços abertos, para receber todos da melhor forma possível. Maravilha. Gabriela Pioli, bióloga da lista de sustentabilidade da JBS Fribonha, falando ao vivo conosco com o Brasil inteiro, direto de Vilhena, no meu querido Estado de Rondônia. Muito obrigado, boa semana e bom trabalho para todos aí. Tá bom, Gabriela? Obrigado. Obrigado, Mauro. Até mais.